A CIDADE NO BRASIL Mas que mapas, capitão? Capitão! Os mapas dos tesouros! Dê a vista! Eu não quero ser político pra não ser pirata Você tem que ser político pra não ter pirata Só eu aqui cantando, não vai ter virada Muita gente importante armando essa jogada Foi isso que aconteceu na época do charada Político e pirata No mesmo barco estavam Político e pirata Uma rota planejava Político e pirata Debaixo do pano assinavam Tesouro, escravo e corra Eles conquistavam Eles conquistavam Político e pirata Ele não acreditava Foi só virar o jogo Interesse esplendado Só eu aqui tentando Não vai ter virada Muita gente importante Armando essa jogada O encadouro, ele me acabeça na parada Político e pirata No mesmo barco estavam Político e pirata Uma rota planejava Político e pirata Debaixo do pano assinavam Tesouro, escravo e corra Eles conquistavam Eles querem ser eleitos Político e pirata Eles querem seu dinheiro Político e pirata Eles querem ser eleitos Político e pirata Eles querem seu dinheiro Político e pirata Político e pirata No mesmo barco estavam Político e pirata Uma rota planejava Político e pirata Debaixo do pano assinavam Tesouro, escravo e corra Eles conquistavam Eles conquistavam Político e pirata 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 Cláudio número 1 Não assino o contrato, me desculpe se eu quebrei o seu barato Cláudio número 2 Sou bem desconfiado, aperta sua mão, mas limpo no casaco Cláudio número 3 Esse é o jogo das leis, eles se quebram em 1, 2, 3 Não quis autografar, não quis me acorrentar, mas assinei o contrato, assinei o contrato Não quis autografar, não quis me acorrentar, mas assinei o contrato, assinei o contrato Mas como eu já sabia da ganância que viria, eu quis me prevenir Contagem negressiva, validade do contrato, tá tudo muito complicado Mesa de negócios, cremetinha na mão, arrependimento não adianta mais não Não quis autografar, não quis me acorrentar, mas assinei o contrato, assinei o contrato Não quis autografar, não quis me acorrentar, mas assinei o contrato, assinei o contrato Cláudio número 4 Passem no cartório e só aceitam se estiver complicado Cláudio número 6 Se quiser ressentir, com uma multa vai ser punido Cláudio número 6 Parecido com a terceira Ele se pega por qualquer pão na beira Não quis autografar, não quis me acorrentar, mas assinei o contrato, assinei o contrato Não quis autografar, não quis me acorrentar, mas assinei o contrato, assinei o contrato Vai começar a coletiva com o Supla Supla, você era independente e agora assinou o contrato, por quê? É, eu achei que eu tava dando a rotógrafa aí pra um fã advogado E o que você acha dos políticos e dos piratas? É, essa é uma questão bem delicada, né? Porque hoje em dia eu não sei mais quem é quem, quem é político, quem é pirata, sei lá E qual é a sua mensagem pra molecada? Ei, moleque, tome guitarra, mas não se esqueça da parte burocrática Não deixe de enganar, não deixe de enganar, ninguém vai me enganar Não quis autografar, não quis me acorrentar, mas assinei o contrato, assinei o contrato Hoje eu me lembrei do que eu esqueci Não vou resistir, vou ter que rir Como as coisas são engraçadas As palavras, a gente fala, fala, ninguém entende nada E eu vou me calar, não vou arriscar Sem essa de poeta, mas sem fogar Lembrei de falar, pode complicar Vem a se expressar Rock, 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 sem parar Mas às vezes Uma conversa Vem a calhar E às vezes Com ela Só quero blá, blá, blá Um sorriso Basta um olhar Uma boa forma Pra começar Lembrei de falar Pode complicar Vem a se expressar Ouvindo rock, 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 rock , sem parar Mas às vezes Uma conversa, venha a callar E as vezes com ela, só quero blá 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 Hoje eu me lembrei do que eu esqueci Não vou resistir, vou ter que ir Como as coisas são engraçadas As palavras, a gente fala, fala, ninguém entende nada Dialética, nem sempre vem a callar Dialética, as vezes blá 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 I heard it up before The dimmit in the dimmer Chirma daba daba Scream a letter shmabble Raisal and dammo The blah blá blá babble The blah blá babble The blah blá babble Boy, you say Blá 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 babble Blá 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 As Vingens Estão tomadas Desacerbadas Descontroladas Esperem por sua vez Decidem pra mim De sua timidez As Virgens Não é pura tradição E exceção Que furta tesão E sem perdão Mas que judiação E será Que elas vão Se casar Virgens E será Que elas vão Se casar Virgens Conhece um homem Que foi ao rio E a Jesus Cristo Ele pediu Uma Virgem Da mais pura Tradição E exceção Oh Deus Não diga não Que meu coração É de sangue e pão E será Que elas vão Se casar Virgens 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 As infetas De novas tetas Elas me chamam De careta Pois com uma Virgem Vou casar Uau Uma Virgem Da mais pura Tradição E exceção Que puta Tesão E exceção E exceção Mas que judiação Conheça um homem Que foi ao rio E a Jesus Cristo Ele pediu Uma Virgem Não diga não As Virgens Não diga não Não diga não Não diga não As Virgens Logo acordei Irado E percebi Que ontem Eu fui roubado Ela levou O meu coração Numa noite De tesão De muita angústia E paixão Em busca De uma explicação Que dói No meu peito Mas que indecisão Eu largo A minha vida E pego Esse avião Quanto tempo faz Cê tá demais Quanto tempo faz Cê tá demais Pensando bem Não tem pra ninguém A sua mente Seu pai E vem Você é que eu quero E que me faz Bem Meu dia a dia Correria Vai chegando A noite Só agonia É você de novo Mas quem diria Minha carência Afetou Minha paciência Fez até eu mudar De aparência Quanto tempo faz Cê tá demais Quanto tempo faz Quem tô pra trás Quanto tempo faz Cê tá demais Quanto tempo faz Não aguento mais Pensando bem Não tem pra ninguém A sua mente Seu vai e vem Você é que eu quero E que me faz Bem Numa noite De tesão De muita angústia E paixão Em busca de uma explicação Que dói no meu peito Mas que indecisão Eu largo a minha vida E pego esse avião Quanto tempo faz Cê tá demais Quanto tempo faz Cê tá demais Quanto tempo faz Cê tá demais Quanto tempo faz Não aguento mais Nossa história que não foi terminada Me faz sofrer Foi mal acapada Nossa história que não foi terminada Me faz sofrer Foi mal acapada Quanto tempo faz Não aguento mais Quanto tempo faz Cê tá demais Quanto tempo faz Cê tá demais Quanto tempo faz Cê tá demais Quanto tempo faz Minha mão direita Vou levá-la Vou levá-la comigo pra jantar Ela merece por alegrias que me dá Ela é o consolo da minha solidão Eu tenho a felicidade Eu tenho a felicidade Na palma da minha mão Minha mão direita Pra jantar Minha mão direita Pra sentir Minha mão direita Pra tocar Minha mão direita Pra subir Minha mão direita Minha mão direita Pra subir Minha mão direita Ela não reclama Só me dá prazer Na hora de jogar Ela sabe o que fazer Ela sabe o que fazer Nas telas de cinema Me ajuda a sonhar Como aquela estrela Que jamais vou conquistar Minha mão direita Pra jantar Minha mão direita Pra sentir Minha mão direita Pra tocar Minha mão direita Pra iludir Minha mão direita Pra subir Minha mão direita 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 Cê aceitou, contradição, ideologia Nesse caminho disse que não iria Radicalize, se quiser E ironize, se puder Mas de repente você pode mudar Sua ideologia, onde foi pra trás? Vão te tirar Vão te tirar Dessa água cê não bebia Fazia questão e se assumia Hoje dá goles e não consegue esquecer Suas antigas regras, quem te viu, quem te vê Radicalize, se quiser E ironize, se puder Mas de repente você pode mudar Sua ideologia, onde foi pra trás? Vão te tirar Vão te tirar Quem tu afalou, pagou O que um dia negou, cê aceitou Contradição, ideologia Nesse caminho disse que não iria Radicalize, se quiser E ironize, se puder Mas de repente você pode mudar Sua ideologia, onde foi pra trás? Ah, vou te tirar Vou te tirar Vou te tirar Legenda por Sônia Ruberti 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 Amigo Hambúrguer 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 Da tardeira Não tem nada São mais desculpes Farapada Amigo Hambúrguer 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 Camarada, chega de camaradagem Vê se tá com beijo ou não borra a maquiagem Eu sei qual é o problema, ela tá em desvantagem São seis acorrentados e só um vai na viagem E aí mamita, eu sei como é que é São seis desesperados, pegando no seu pé Devagarinho, sem querer, cê vai ter que escolher Noirinho ou moreno é o gordinho que vai ser Acorrentada, ela foi sorteada Acorrentada, tá toda animada Acorrentada, tá toda malhada Acorrentada, é tudo ou nada É um pouco incoerente, mas mulher é diferente Se tá naqueles dias, é bom ser paciente Mais acomodado de cachorro de madame Vamos agora mesmo desfazer esse bexame Ela quer um garoto que possa confiar Que não a deixe solta e não precise algemar Pode crer, essa é a hora dela curtir Só no final do jogo ela vai ter que decidir Acorrentada, ela foi sorteada Acorrentada, tá toda animada Acorrentada, tá toda malhada Acorrentada, é tudo ou nada Você quer me tocar, você quer me tocar Você quer me tocar, tocar, tocar Ela quer um garoto que possa confiar Que não a deixe solta e não precise algemar Pode crer, essa é a hora dela curtir Só no final do jogo ela vai ter que decidir Acorrentada, ela foi sorteada Acorrentada, tá toda animada Acorrentada, tá toda malhada Acorrentada, é tudo ou nada Acorrentada 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 Vampiros também chegam ao fim E agora minha vez Uma estaca foi bem martelada No meu coração E agora eu sou um convidado Para a festa dos vampiros Caminos Mordidas Não sei se é um ritual ou ilusão Vampiras me chamam pra celebração Sangue na faixa, pescoço de graça Morrer até que tem graça Palmas penadas são convidadas É a festa dos vampiros outra dimensão Criaturas e muita diversão A festa que não para Sanguinária A festa que não para Sanguinária Caminos Mordidas Quem tá cansado pode ir pro caixão Ou viajar como um morcego na escuridão Sangue na faixa, pescoço de graça Morcegulha Morcegulha com sua asa Agora não tenho mais preocupação O sol não aparece Aqui não O sangue é bem quente A noite é infinita A festa que não para Sanguinária A festa que não para Sanguinária Sanguinária A festa que não para A festa que não para A festa singuinária A festa que não para 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 A festa sanguinária E você do planeta Terra Que acabou de levar uma mordida Aproveite a sua vida no mundo rompido Na eternidade e no infinito E não se preocupe Se um crucifixo te queimar Ou uma estaca te furar Pois na festa Nós vamos nos encontrar Conde Supla Dia de cão é você Que é uma pulga atrás da orelha A pata não consegue coçar Pequenos probleminhas De rádio você vai De vez em quando eu tô com muita raiva Dia de cão De vez em quando tem um lugar pra ir Vida de cão E eu tento te agradar Não vem me provocar Que uma mordida você vai levar Pagando vira-lata Faminto e sem o lar Você começa a falar sozinho E as pessoas vão comentar E as pessoas vão comentar Esse cara tá muito louco Precisa se tratar Já acordou de pé esquerdo Se cujo um crucifixo Se cujo caga A tira eu vai puxar De vez em quando eu tô com muita raiva Dia de cão De vez em quando tem um lugar pra ir Vida de cão E eu tento te agradar De um velho me provocar Que uma mordida você vai levar O que? O que? O que? O que? O que? Que? Que está falando comigo? Está falando comigo? Só pode, só pode che no Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Ninguém? Ninguém? Comberto Sapoei vai Só comer 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 Sapoe 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 O que? Qual é o problema? Na Não O caso Tem 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 De vez em quando eu tô com muita raiva Dia de cão De vez em quando seu lugar vai ir Vida de cão E eu tento te agradar Devei me provocar Enquanto o cacadilho vai puxar E por todos os seus atos a corte o declara culpado Culpado Vem uma carta da direção Te chamando pra uma reunião Cê já recebeu uma advertência Julgavam que não agiam com prudência Numa cadeira de réu barata Diretores olhavam pra sua cara Você não havia entendido o recado Ele se julgava culpado 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 Cuidado pra não ser fuzilado Uma comunidade bem privada Desagradada Desagradando-se com a sua risada Totalmente injustiçada Queriam te empurrar pela descarga Numa cadeira de réu barata Diretores olhavam pra sua cara Você não havia entendido o recado Eles se julgavam culpado 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 Cuidado pra não ser fuzilado Culpado Eu bem que tentei abrir os seus olhos Cuidado com essa corja de invejosos Eu bem que tentei abrir os seus olhos Cuidado com essa corja de invejosos Culpado Culpado Cuidado pra não ser jubilado Culpado Culpado Cuidado pra não ser fuzilado Procurado O que se espera dessa vida pra levar E como um homem dele não pode parar A vida é dura, não é fácil de encarar Se ele pudesse, estava perto do mar Entretanto, sangrando, ele não pode parar E por sua vida continua a lutar A falta de dinheiro, de um amor verdadeiro O faz pensar De janeiro a janeiro O faz pensar De janeiro a janeiro No dia a dia ele tem que trabalhar Porque tinha o seu nome a zelar E essa história é sobre mim, sobre você Onde o maior medo é não poder sobreviver Entretanto, sangrando, ele não pode parar E por sua vida continua a lutar A falta de dinheiro, de um amor verdadeiro O faz pensar De janeiro a janeiro O faz pensar De janeiro a janeiro 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 Aí meu camarada, alguma coisa tá errada Não sei se é comigo ou com essas seis acorrentadas Não sei qual é o problema, eu tenho uma pra escolher E com as outras minas eu não sei o que fazer E aí papito, eu sei como é que é Uma delícia ficar com essas mulheres Devagarinho, sem querer, fui ficando excitado E agora não sei mais sair sem ser Acorrentado, é meio gozado Acorrentado, é meio gozado Acorrentado, eu tô excitado Acorrentado, tô apaixonado É um pouco incoerente, mas mulher é diferente Não tem mulher que goste de homem, mas é diferente Mais acomodado que cachorro de madame Vamos agora mesmo desfazer esse vexame Eu quero uma mulher que eu possa confiar Que não me deixe junto e não precise algemar Pode crer, essa é minha hora de curtir Só no final do jogo que eu vou ter que decidir Acorrentado, é meio gozado Acorrentado, é meio cruzado Acorrentado, eu tô excitado Acorrentado, tô apaixonado Você quer me tocar, você quer me tocar Você quer me tocar, me tocar, me tocar Eu quero uma mulher que eu possa confiar Que não me deixe junto e não precise algemar Pode crer, essa é minha hora de curtir Só no final do jogo que eu vou ter que decidir Acorrentado, é meio gozado Acorrentado, é meio cruzado Acorrentado, eu tô excitado Acorrentado 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 A CIDADE NO BRASIL